A cerimônia foi realizada na última quarta-feira em Brasília e condecorou 85 profissionais da ciência, tecnologia e inovação. Os professores Carlos Ricardo Socol, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, e Wan Jin Yun, do Programa de Pós-Graduação em Matemática, foram agraciados com as insígnias e o diploma da Ordem ao Mérito Científico. A Ordem Nacional é considerada a principal honraria do Executivo voltada para pessoas que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas à ciência, tecnologia e inovação.